O parágrafo 1º do artigo 536 do Código de Processo Civil estabelece que para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Além de estabelecer um rol meramente exemplificativo, ou seja, não taxativo, de meios executivos que podem ser adotados pelo órgão jurisdicional para execução de decisão que reconhece a obrigação de fazer ou não fazer, o dispositivo também concede ao juízo o poder de determinar medidas executivas atípicas, ou seja, não previstas em lei. Ao determinar um meio executivo atípico, o órgão jurisdicional deverá ter em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo demonstrar, na fundamentação da decisão, a observância de tais princípios. Parte da doutrina, exemplo do professor Fred Dyer Jr., defende que o juízo só deve adotar medidas não previstas em lei para execução de decisão, quando aquelas previstas em lei se mostrarem insuficientes, no caso concreto, para a efetivação da decisão. Isso porque, ao prever as medidas executivas típicas, o legislador já teve em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os meios executivos atípicos mais frequentemente adotados pelos órgãos judicionais são a busca e apreensão de passaporte, de cartão de crédito e de carteira nacional de habilitação para a direção de veículo automotor. A busca e apreensão de passaporte é uma medida bastante gravosa, pois ela restringe a liberdade de locomoção de ir e vir do executado e só deve ser adotada pelo órgão jurisdicional quando se mostrar necessária, à luz do caso concreto, para a efetivação de um determinado direito fundamental do exequente. Por outro lado, a busca e apreensão de carteira nacional de habilitação pode se mostrar uma medida excessivamente gravosa para o executado, no caso concreto, quando ele, por exemplo, é um motorista profissional de aplicativo ou de táxi. A medida executiva típica mais adotada pelos órgãos judicionais é a multa combinatória ou multa ameaça, frequentemente adotada na própria decisão que condena o executado a cumprir determinada obrigação de fazer ou de não fazer. Geralmente, o juízo, na própria decisão que condenou o executado, já fixa uma multa combinatória. Então, o juízo estabelece um prazo razoável para que o executado cumpra a obrigação de fazer e se o executado deixar de cumprir a sua obrigação de fazer dentro do prazo estabelecido na decisão, incidirá sobre ele a multa fixada na própria decisão.